Andrão, erros, vamos começar pelo principal, o que você acha na hora de fazer o cutting? Até pela experiência, você tem bastante clínica, o que você vê que a galera mais erra na hora de fazer o cutting? Sem dúvida nenhuma, o déficit calórico exagerado. Exagerado, não subestimado. Isso, isso. Exagerado. Eu falei isso aqui no MonsterCast, eu vou voltar a falar e vou até explicar um pouco melhor. A gente tem que lembrar que o seguinte, o que muda o nosso corpo, o que melhora o nosso corpo é o treino. Tudo está para fazer o treino ser melhor. Ou seja, quando você toma um esteroide é para quê? Para você ter mais força, para você ter mais resistência, para você recuperar mais rápido, para você poder treinar mais, poder treinar melhor. Por que o iniciante consegue ganhar massa muscular mesmo em déficit calórico? Porque como ele não faz nada, ele começa a treinar, aquele treino já gera algum resultado, porque ele consegue progredir força mesmo sem dieta, mesmo em déficit calórico. Só que chega um momento que se ele não tiver um aparato ali de nutriente, ele trava. Então o treino dele, o melhor treino dele é isso aqui. E ele não consegue passar. Aí quando você entra com proteína, ele recupera melhor, o treino melhora. Quando você entra com carboidrato, o treino melhora. Então é nesse sentido que eu estou falando. É lógico e portanto que a nutrição, ela constrói o shape. Mas ela constrói o shape porque ela consegue empurrar o treino para ser cada vez melhor. E aí quando no cutting você reduz a caloria demais, você perde muita performance de treino. E isso não vai poupar massa muscular nenhuma, muito pelo contrário. O corpo vai começar a se livrar, até porque não tem estímulo ali. Então imagina, o cara fazer a supina com 40, ele começa a fazer com 30. Bom, o corpo vai falar, bom, só preciso para fazer com 30. Porque com 40 anos, já não chega mais. E aí você começa a perder massa muscular. E aí quando você começa o cutting errado, com uma caloria muito baixa, a gente tem que lembrar que o cutting é ir a favor da morte. Ou seja, se eu tenho lá 100 mil calorias estocadas no meu corpo, e eu estou tirando mil por dia, em 100 dias já era. Logicamente não são esses números, senão não daria certo. Você morreria muito rápido. Mas tem que entender isso, que o estoque que você tem não é infinito. E se todo dia você tira um pouco, vai chegar o momento que você morre. Essa é a leitura que o seu corpo faz. Então ele começa a desenvolver mecanismos para parar essa queima de gordura, essa perda de peso. Esse déficit calórico, ele vai fazer um jeito para se cessar o déficit. Como que ele vai fazer isso? Por exemplo, você vai ter uma diminuição de testosterona. Você vai ter uma diminuição de hormônios da tireoide. Você vai começar a treinar mais leve, porque você não tem força. Você vai começar, voltando no começo do podcast, a se movimentar menos, então você vai ficar mais indisposto mesmo. Então você começa a tomar decisões de ficar mais deitado, mais sentado, usar mais carro, mais elevador. Você vai se movimentar menos, porque você fica indisposto. E tudo isso para fazer o déficit calórico inexistente. Para ele equilibrar e fazer você parar de perder peso. Então o seu corpo, ele não deixa você morrer. Ainda que tem pessoas que mereçam morrer, as que agridem os animais. Mas, mesmo o corpo desses retardados, também vai fazer o mesmo sistema. Então, se você começa com a caloria muito baixa, o corpo vai regular isso muito para baixo e vai ficar igual. O que você ingere e o que você gasta. Só que o que você vai fazer? Porque você já começou muito baixo. Porque você teria que tirar mais um pouco da caloria. Só que como está muito baixo, não tem como mais tirar. Muita fome, muita indisposição, muito mau humor. E aí a pessoa se vê em uma sinuca de bico. Porque aí ela não pode tirar a caloria, porque não tem mais como tirar. Só que ela está estagnada e não está comendo nada. E aí ferrou tudo. Lógico que a gente pode falar sobre como reverter esse quadro. Mas tudo porque ela começou com a caloria baixa demais. O que empolga, sim. Na primeira, segunda, terceira semana. Mas da quarta para frente é só para trás.